Música A Comissão de Orçamento da Alerja aprovou por unanimidade os projetos de lei orçamentária anual do Plano Plurianual, o que cria o PEDES, Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social A comissão foi favorável a quase 3.100 emendas incluídas ao PILOA de 2024 o equivalente a 98% das mudanças sugeridas pelos parlamentares A nova previsão é de uma receita líquida de 104 bilhões e despesas de 113 bilhões de reais com déficit de 8,5 bilhões de reais O presidente da comissão, deputado André Correia, destacou que os deputados mantiveram a projeção real das receitas que considerou um fato histórico na Alerja Pela primeira vez, desde que eu estou aqui, nessa casa, desde 1998 Pela primeira vez, nós vamos encaminhar ao plenário e, particularmente, com a ajuda de todos, vamos defender que não houve nenhum acréscimo de receita para atender essas demandas As demandas que chegaram tiveram que cortar de um lado ou do outro Mas a gente manter, pela primeira vez, por isso todos nós nessa comissão aqui estamos fazendo história Porque, pela primeira vez, nós estamos mantendo a projeção real das receitas Ele informou ainda que o aumento de expectativa se deveu ao bom desempenho apresentado no segundo semestre desse ano da arrecadação do Imposto de Transmissões e Doações, o ITD O vice-presidente da comissão de orçamento, deputado Carlos Macedo, disse que também foi incluído um montante de 100 milhões de reais para despesas com a realização do G20 no ano que vem no Rio Ele elogiou o trabalho em conjunto das equipes do governo e da comissão para a aprovação do PELOA dentro da realidade do Estado Em primeiro lugar, destacar e parabenizar o trabalho do secretariado do governo do Estado do Rio de Janeiro sob a batuta do governador Cláudio Castro e o trabalho da comissão de orçamento que contribuiu para que, pela primeira vez, uma peça orçamentária do Poder Executivo não fosse vista ou não seja entendida como algo fictício, mas algo realizável Muita responsabilidade, o Estado do Rio de Janeiro ganhará muito com essa projeção a partir do ano de 2024 e com certeza dentro das dificuldades que nós iremos enfrentar, as previsões do desenvolvimento enfim, nós temos um Estado que não podemos esquecer que está em regime de recuperação fiscal com a União mas o papel da comissão de orçamento foi fundamental para ajudar o Rio de Janeiro a equilibrar as suas contas e realizar as previsões das peças orçamentárias Outro destaque no orçamento deste ano foi a inclusão das emendas impositivas com um montante de 0,37% das receitas dos impostos 30% vão para a educação, 30% para a saúde e os 40% restantes para a indicação e uso livre dos parlamentares Para o orçamento de 2024, cada deputado terá aproximadamente R$ 2,7 milhões O deputado Luiz Paulo destacou outro ponto importante para o orçamento do ano que vem Estamos aumentando a alíquota do modal do ICMS com mais de 2%, passando de 18% para 20% Terá uma receita de maio em diante a maior de R$ 1,89 bilhões Não foi lançado no orçamento, porque se lançasse tinha para lançar a correspondente despesa O orçamento ficou com o mesmo número que chegou Isto é, com um déficit de R$ 8,7 bilhões Para que quando acabar o ano legislativo, esses projetos virarem em lei Tudo isso que for de aumento de receita puder ser computado Como tudo aquilo também que for de diminuição de receita por benefício fiscal puder ser computado E aí por decreto do executivo suplementar o orçamento Durante a sessão extraordinária, os deputados também aprovaram, para ser favorável A 206 emendas ao plano plurianual, o PPA, para o período de 2024-2027 E mais 50 emendas à proposta que cria o PEDES Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social Uma das emendas foi o do deputado Luiz Cláudio, que inclui as despesas com segurança pública Não há como pensar o planejamento estratégico de Estado do Rio de Janeiro Sem incluir uma missão da segurança pública territorial Porque é o maior dilema que nós estamos vivendo hoje Tanto é verdade que eu tive que sair da reunião da segurança pública Onde foi convidado o secretário de segurança pública Porque a gente quer saber como é que vai ser essa integração dentro do Estado E do Estado com a União, dos Estados com o município Porque essa integração na política de segurança pública tem sido um fracasso Apesar de todas as mudanças, a avaliação é que 2024 será um ano difícil para o governo do Estado Exatamente por isso que a decisão do que foi votado e apresentado hoje aqui nessa comissão Será fundamental para mitigar os desafios futuros do ano de 2024 E preparar o terreno para o crescimento para os próximos anos E wait para os próximos anos E atinninteza E atinnante E atinnante E atinnante E atinnante E atinnante And unê E atinnante E atinnante